Lembro de como o mundo era antes Antes desse vírus acabar com as nossas vidas Antes quando eu era feliz e não sabia Antes de um soldado atirar na minha garotinha Passaram 20 anos e ouvi tanta coisa nessa vida Tô no ramo do contrabando transportando coisas proibidas Desnomésticos, vagalumes, melhor distanciar de terroristas Só que a gente tinha uma dívida Nossa caga, uma menina L você faz o que eu dissepo Quando eu dissepo, então se acostume Pessoas que viu me importava se foram pra citar de pé Porque você porta tanto pros vagalumes Então você é a única pessoa imune Eu vou te proteger, mas não esqueça mais Isso é só trabalho Você não é minha filha e eu não sou seu pai Garota, esse mundo é cruel e tão grande Só pra quem se garante Então não se esqueça Entre homens e monstros Entre polvoras e sangue Cê só tem uma chance Passa os tiros valerem a pena Por muito tempo eu tenho lutado pra sobreviver Eu só faço o que eu posso Não importa como Cê sempre vai encontrar um motivo pra viver Caminhando entre esporos Espero que quando você ouvir Os acordes do violão Ainda lembrei da minha voz Acho que eu e você somos nós Os últimos de nós Hum, 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 hum Yeah, yeah, yeah Hum, hum, hum Oh, 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 oh Sete minutos Legend Heats Legend Heats O que é isso?